E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia triste aí onde perdemos uma grande cantora, pois é, essa cantora aí que fez parte aí da vida de muitas pessoas e hoje a gente veio trazer aqui, lamentavelmente, essa perda. Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixe o seu like. Eu sou Washington Lisboa e a partir de agora iremos falar aqui quem foi essa cantora tão carismática que perdemos aqui. Pois é, nessa madrugada, a cantora Tatiana Martins de Guido, que aos 42 anos de idade, ela lutava contra um câncer e infelizmente ela não sobreviveu. Ela, como era conhecida, cantava nas missas da Casa de Maria, na paróquia de São Paulo Apóstolo, em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí pessoal, mais uma notícia triste para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando na web. Tá bom? Deixe aí sua mensagem de apoio a amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!